Melhor que ele não existe Diretamente do Serrão É o Neus e o Tubarão LV no beat E o LB chefe Minha namorada tem uma melhor amiga Mas fica vendo a bruxa porque ela é talarica Eu falei pra tu amor, vê se pega a visão A tua amiga talarica quer brotar na tua gestão Talarica, não entra no céu Mas você deu sorte que o Nuz é infiel Eu fui testar pra ver se ele era fiel Você via com a senhora, mola Você vai ter que me agradecer, não? Tá vindo bruxa, mulher Amiga, não sou talarica, mas já fiz o meu papel Teste de fidelidade pra ver se ele é fiel Filho da puta, fode muito, desgraçado é cruel Mas, 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 mas tô com força Minha checa de mel Mas cê tô com força minha xereca de mel Doide, doide, doide do cruel Vida louca da favela Caçado com a fiel e comendo amiga dela Filho da puta, fode muito, desgraçado é cruel Mas cê tô com força minha xereca de mel Filho da puta, fode muito, fode muito, fode mais Mas cê tô com força minha xereca de mel Doide, doide, doide do cruel Filho da puta, fode muito, desgraçado é cruel Mas cê tô com força minha xereca de mel Doide, doide, doide do cruel Filho da puta, fode mais Mas, 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 cê tô com força minha xereca de mel L, 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 V no beat, safado Minha namorada tem uma melhor amiga Mas fica vendo a bruxa porque ela é talarica Eu falei pra tua amor, vê se pega a visão A tua amiga talarica quer brotar na tua gestão Talarica, não entra no céu Mas, 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 mas você deu sorte que o Nuz é infiel Eu vou ser talarica por quê? Que eu fui testar pra ver se ele era fiel Ou servia com a senhora, amor Você vai ter que me agradecer, não Mas vem o bruxo, eu não é Amiga, não sou talarica, mas já fiz o meu papel Teste de fidelidade pra ver se ele é fiel Filho da puta, fode muito, desgraçado é cruel Massa, mas cê tô com força minha xereca de mel Massa, mas cê tô com força minha xereca de mel E doide doide do cruel, vida louca da favela Casado com a fiel, encomendo amiga dela Filho da puta, fode muito, desgraçado é cruel Massa, mas cê tô com força minha xereca de mel Filho da puta fode muito Mas cê to com força minha xereca de mel Filho da puta fode muito Mas cê to com força minha xereca de mel Filho da puta fode mas Cê to com força minha xereca de mel LV Nupit Safado FAT!